Fala galerinha do mundo, tudo bom com vocês? Olha quem voltou pra fazer o segundo react do dia Que se você não viu, antes desse vídeo saiu o react da Chungha Play Então vão lá assistir se vocês são fãs de Chungha Fãs de Chungha Ixi, eu tô falando errado Vão lá assistir se vocês são fãs de Chungha também E também esses dias eu postei outro react Tanto da Blackpink, por exemplo Tanto da Wasa, que é Maria E da Samy E se vocês puderem, por favor, irem lá assistir e dar apoio Porque deu uma flopada super aqui no canal Esses dois reacts E eu fiquei um pouco chateada, até desanimada De postar o react Então não sei se vocês estão gostando E compartilha esse vídeo também com amigos que gostam Tudo de CF9, Stray Kids ou Gunday Shield E como eu disse Hoje a gente vai fazer o react dos três grupos De CF9, Summer Breeze Que saiu ontem, né Que eu tô assistindo dia 6 Saiu ontem dia 5 Embora tava proibido pra sair dia 6 Eu não entendi É... E eu não ia fazer o react Mas depois eu vi um spoiler e eu falei Não, para Eu vou ter que fazer o react Porque eu senti muita vibe de RPM Uma das coisas que eu fiquei mais chateada de RPM É que eu não gravei o react Porque eu sou apaixonada naquele MV Nessa música E na coreografia eu sou apaixonada mesmo E também saiu Easy do Stray Kids Que eu fiquei curiosa Porque é Stray Kids Eu amo Stray Kids E também saiu esses dias que eu demorei a fazer o react Porque eu queria esperar pra sair outro comeback masculino Pra eu fazer o react junto Que foi o comeback de Lucid Dream Ou One Do Gold Shield Que eu tô tipo amando Que eles tão... Alavancando E tão tendo mais visibilidade Principalmente depois do Kingdom E eu tô muito feliz E eles são um dos meus grupos favoritos Pra quem não sabe Já fiz vários reacts deles aqui Eu já falei isso em vários lugares Que eu amo muito eles Então vou te fazer o react Então antes de continuar o vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificação Vamos começar com o CF9 Vamos lá 1, 2, 3 Ok, uma pegada Me cowboy Gente, que lindo Gente, que ricos Ok, pera Eita, pegou o zoom Coisa linda, meu pai Eu fiquei diferente Loiro, né Uh, gostei do take Tô me lembrando um pouquinho Da vibe do... É... Do A.O.A. Que é muito dessa vibe De eletrônico Misturado com cowboy Eita Uou Show me I'm curious A flagrância do verão Fez dançar Nossa, que lindo Ai, eu amei o refrão Nossa, que lindo Ai, eu amei Eu quero ver mais colografia Nossa, a colografia pareceu Muito gostosinha Muito gostosinha Não sei o momento Tretta, treta, treta Tô rindo com a melodia Achei... Hum, achei atrevido Aquelas que tá... Eita, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ah, é uma versão de cowboy Chique, né Versão cowboy Atual Esse isso me representa Entendeu Aquele é o menino Ele me representa Porque ele sabe Que vai dar treta ali Olha lá Ih, vai dar merda Eu parei de focar na coreografia E na música em cima Não quero ver a história Vai, a história Uai, gente Que isso Uai Eita, Javana Eita Pode ter Pode ter Uai, gente Todo mundo quer atirar em todo mundo Vai todo mundo morrendo Tá aí Tá todo mundo tirando a luz O que que tá acontecendo, gente? Vocês querem... Gente Gente, pera Calma O Iluminado Uuuuh Uuuuh Nossa, pô Meu coração já já parou Nessa parte da música Não sai, uai Ai, eu amei essa música Corleia e filha parece ser muito gostosinha E não parece ser difícil Igual o RPM, por exemplo Tá muito difícil Perfeitos Perfeitos Arrasaram Eu amei muito A coreografia parece ser muito gostosa Eu amei, viu Achei intrigante A história Eu adorei Agora vamos pra Easy Do Stray Kids Que também lançou ontem Um, dois, três E Chuvas Vamos ver chuva Tem uns lobinhos Alguém parece mexicado Igual o Double Note Lembrou coisa de Natal O E o Amor da minha vida Uuuuuh Uuuuuh E o amor da minha vida Ai, eu amei esse fundo musical Esse Oi Amei Nossa, velho, eu amo as coreografias do Stuart Kid Uuuuh, eu amei Ai, eu amei Nossa, essa coreografia parece muito gostosinha Vem, vem, vai essa minha vida Uuuuh Eu amei as cores do vídeo Essas cores azuladas Ela apanhando o princípio da menina, fazendo os terroios Apesar de que eu achei esse Tum, tum Parece tipo muita trap de Halloween Uuuuh Eu amei Hum, se eu amei A coreografia não parece ser tão complexa Mas as turquias Vocês sempre tem que lembrar disso Que as turquias é um pouco complicado pegar as coreografias Eles tem muito suor ali, velho Eu amei muito Ai, que sorrisinho debochado lindo E ai Vai, vai Uuuuh Desse break Oia Olha essa perna Eu amei Eu amei Ai gente, esses conceitos são tudo pra mim E são tudo a ver com eles Que fofo Ok É um pouco filme de terror, mas não tão, entendeu? Stray kids, ever water, ever water, world Essas frases tem tudo, gente Perfeitos É bem diferente, por exemplo, de gravar de menu Mas ok Ai, eu amei a coreografia A coreografia parece ser um pouco mais fácil Do que, por exemplo, Double Note Do que, por exemplo, District 9 Mas eu amei E parece ser bem gostosinha So easy Eu amei muito E o MV foi mais de Parece mais um performance em vídeo, né? Eu amei, gente Agora a gente vai pro Lucid Dream O One Do Golden Shield Um, dois, três e Uma cama Eu já tinha visto essa parte Eita Eita Ai que bizarro esse bichinho Ai Nossa, ele está muito lindo Mentira Ai, ele está ruim Mentira Ai Ai Legal, legal Eu amei, pera Ai, gente Eu amo a voz desse menino Puta merda Esses dois, no caso, né? E o homem que, tipo, sempre um começa O outro vai e faz depois Eles estão As músicas deles As duas últimas São muito nessa vibe, né? Mas É jazz Que falou, acho que é Não sei Eu posso estar falando merda Mas nessa vibe Mais Gostosinha Uma baleia Você está no céu Uuuuuh Amei Achei conceito Eu falho Ai, está com dor de cabeça Alguém ajuda O que? Eles têm poderes Nesse movie? Eu acho que sim Tem Tanta história por trás Que eu ainda não entendi Como tem O que? O que? Ai, querido Muito foco Gente Eu amo a voz Especial Esse menino Não Eu amo O que? 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 Uou Eu amei Essa borboleta Eu amei Você pisou Na borboleta Você me lembrou De pouco Como se uma pessoa Tivesse uma crise De pânico Bens 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 Amado Olha o seu olhinho O que você está fazendo? Por que você pulou? Pera Trocou Pera O que? Nossa Esse sorrisinho Que ele fez ali Que eu percebi Ainda bem que você pulou Pera Não sei Não sei se foi você não Ai Ele é tão lindo Tipo Ele tudo passaria Ai Que lindo Olha o outro Ele é bravão Ele é ó Ele é mal Perfeitos Vão dar Viu gente Eles merecem Todo o amor Do mundo E eu estou muito feliz Que eles pegaram 13 milhões De visualizações Eu estou tipo Muito feliz Muito feliz mesmo Eu amei muito Gente Eles são incríveis Eu amo muito Esse grupo Vamos lá Dar apoio a eles E Eu acho que acabou Bater um negócio Da câmera E eu continuo falando aqui Mas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau